Música Muito obrigada, Sr. Presidente. Sacerdote e professor universitário José Tolentino Mendonça nasceu em Machico em 1965 e foi ordenado padre em 1990. Estudou Ciências Bíblicas em Roma e vive em Lisboa atualmente, onde, entre as outras responsabilidades académicas e pastorais, é vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa. Homem de grande sensibilidade humana e estética, Tolentino Mendonça é também poeta, biblista, investigador e ensaísta. Tem publicado diversos livros de poesia, ensaio e teatro e colaborado com muitos outros como tradutor e organizador. Para José Tolentino Mendonça há poesia a arte de resistir ao seu tempo. José Tolentino Mendonça foi nomeado pelo Papa Francisco, arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e bibliotecário da Santa Fé. Contribui para tornar a atividade da artística um eixo central na ação da Universidade Católica, incentivando um diálogo renovado e fecundo com a sociedade através da sua intervenção cultural e literária. Por todos os motivos, este grande humanista é digno da nossa congratulação pela nomeação do Papa Francisco para dirigir a Biblioteca Apostólica. Muito obrigada.